Música Consta que Satriani, apaixonado por um camaro laranja, pediu para Ibanez fazer uma guitarra da cor idêntica. Está aí, uma das guitarras mais disputadas no mercado. Kiko Loureiro, guitarrista do Angra, é endorse da marca também, o que vem a ser um artista contratado em endorse. Agora vocês passeiam um pouco pela linha com vários artistas assinando as guitarras. Música Gerente de produtos, Mike Maeda, o que tem da Sabian de tão extraordinário? Bom, nessa feira desse ano a gente veio com duas novidades com as linhas assinadas do baterista Chad Smith e do New Perch. Eles são referências na história da bateria mundial. E esses dois pratos são de uma série limitada, de apenas 300 unidades no mundo inteiro. Algumas dessas unidades vieram para o Brasil. E são pratos que eles são desenhados, né? O prato do Chad Smith vem com o logo da banda dele, que é o Red Hot Chili Peppers. E o do New Perch, um baterista histórico na história da música. É o layout, o desenho do prato é o layout do penúltimo disco do Rush. É para tocar e colecionar ou as duas coisas? Olha, eu diria que é mais para colecionadores. Mas eu acho que vai ter bastante baterista que vai acabar adquirindo o prato para usar também, né? Se eu fosse comprar, quanto custaria? Olha, pode girar em torno de 3 mil até 4, 5 mil reais. Música A linha Tama de bateria. O baterista Lars Ulrich, do Metallica, usa somente as baterias da Tama. Lars é o fundador da banda, considerada atualmente como a maior banda de rock e metal dos Estados Unidos. Música